Música Vai é tarde Eu começo a pensar em nosso amor O vento forte Bate meu corpo e eu me lembro desse amor Só quero uma chance Pra gente ter aquele lance de novo Vem para os meus braços Que eu preciso do teu amor Baby, baby A gente se amou Se conheceu, unido lance E o amor chegou Com os furaolhos da pedreira A gente vai se amar Com os furaolhos Seguinte a lançar Furaolhos da pedreira A gente vai se apaixonar Vem furaolhos Assim tão fambular Furaolhos da pedreira A gente vai se encantar Com os furaolhos Seguinte a lançar Furaolhos da pedreira A gente vai se apaixonar Vem furaolhos Assim tão fambular Furaolhos da pedreira A gente vai se encantar DJ Meme, do Pantadão, faz rapar em gato, beijo em bebê Carreta a dia, eu começo a pensar em nosso amor O vento forte, bate meu corpo e eu me lembro desse amor Só quero uma chance, pra gente ter aquele lance de novo Vem para os meus braços, que eu preciso do teu amor Baby, baby, a gente se amou, se conheceu, unido lance rolou E o amor chegou, com os furaolhos da pedreira, a gente vai se amar Vem furaolhos, assim tá fã, 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 f Obrigado.